Querem o sexto player da Laude? Acho que anotamos o Froge como sexto player Mas ele é o coach também Como está o desempenho do Les? Está muito bom o desempenho do Les Não é mentira Está achando tudo bem né mano Dá para ver Tipo assim É muito engraçado né Porque Dá para ver a falta de experiência que o Kawai e o Twist tem Muitas tomadas de decisões, sabe? Muitas decisões pequenas Que fazem o jogo Ser... Não mais fácil, mas Tem um ritmo de jogo que todo mundo está coordenado É um pouco mais difícil pela falta de experiência dos meninos, sabe? E... É incrível porque desde o começo Que a gente começou a treinar Acho que foi duas semanas atrás Até agora Eles evoluíram muito Muito, 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 muito Mas ainda precisamos Foi o que eu falei mano O nosso time precisa que a água bata na bunda Tá ligado? Tipo precisamos Ação Precisamos um campo Precisamos algo Que nos mostre que realmente Tá ligado? E se eu teria que votar Se eu teria que comparar a Laude Antiga com essa Laude agora A Laude agora está pior Obviamente né? Isso obviamente é um fato Obviamente é um fato Mas tem potencial para ser muito melhor Do que a gente era Porque... Aprendimos muito Temos o... 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 Como para ter uma base como time Depois disso, eu tenho mais pensado na frente Obviamente que tudo pode mudar, a gente pode ganhar em fevereiro Obviamente, é uma coisa que pode acontecer Mas sendo realistas, é difícil Caraca! Você está tirando o João? Está bem, Bob? Não, Bob não, está bem bonita Entenderam, né, tropa? Mano, eu tenho 4 jogadores jovens De esses 4 jogadores, 3 têm experiência internacional Tengo 2 coaches que são veteranos já Têm muita experiência no FPS Então, a chance de a gente crescer no longo prazo É muito, muito grande É muito grande Então, curto prazo, e estou falando curto prazo fevereiro Esse é o curto prazo Tem chance que a gente não tenha O maior porcentagem de jogo Por isso que a gente Ou, perdão Que a gente seja o melhor time que podemos ser Por isso que a gente começou a treinar agora Tá legal? Por isso mesmo começamos a jogar agora Para que esse curto prazo seja o mais curto possível Entenderam? Entenderam? Para o crescer do manito Do titio manito Meu Deus Tem muita diferença entre o Bazooka e o Frodo Cara, o Bazooka evoluiu pra c**** como coach Muito, muito Muito E agora deixou quem tá ligado também Se reposicionaram E o Frodo Eu acho que sabe um pouco mais do conceito de FPS Ou pelo menos como explicar Muitas coisas que a gente aprendeu O Frodo já chegava e já falava Tipo, isso tá errado, isso tá correto E foi coisa que a gente demorou na aprender E ele já sabia Porque ele jogou muito tempo FPS Sabe? Igual eu vou fazer um Um pergunta sem resposta mano Que eu prometi que ia fazer e nunca fiz Eu vou fazer ainda Porque acho que todos vocês merecem saber Como que está Qual que é o O foco do projeto De Valorant pra esse ano O aspas Se eles já eram bronca no Twitch e no Kawan? Sim Esse ano temos bronca até todos mano Mas não é bronca no sentido de mal É mais como Não é pra fazer isso assim É pra fazer assim É pra fazer assim Eu sou o cara que mais dá bronca Fala Não é pra fazer isso não Não é pra dar cara sozinho no eco Você acha que o aspas evoluiu desde a Champions? Sim sim Na Champions já evoluiu muito E agora estou pedindo Eu estou pedindo um rol mais de liderança Ele junto com eles dentro do time Porque preciso que eles sejam mais líderes junto comigo mano Quem ficou de Second Caller Ou Less pelo momento Estão fazendo funções novas na Loud? Kawan está basicamente fazendo a função que Que o Sassi está fazendo E o Twist está fazendo a função nova né Que ele não fazia Que ele controla Less adulto finalmente É pode ser né mano Estava na hora né O Aspa ser com o Rikali vai ser uma loucura Mano você subestima muito o Aspa viu Ele é muito inteligente mano Ele entende muito bem o flow do game mano O Aspa ser muito bravo mano O Leste é mais meu perfil sabe? Viro por de casa é verdade Pode fazer perguntas cara Que é isso É isso É isso